Minnie Bobbi Brown diz que se descobriu feminista quando visitou uma vidente que revelou que ela era, de fato, uma feminista. Tá ouvindo esse barulho? É o som do tabu sendo quebrado lá no Mundo Invertido. Depois dessa, até o Vecna sentiu rajadão. Mulher, eu não entendi nada, que confusão. A feminista visitou a vidente que revelou que era a Minnie. Agora eu só vou acreditar que eu sou trouxa quando uma vidente vier me falar, tá? A Minnie Bobbi Brown, recentemente, ela foi eleita a Mulher do Ano pela Glamour. Ó, bem babadeira, bem tranquilinha, chique demais. E ela tem 19 anos, gente, que loucura, né? 19 anos e já tem mais dinheiro do que todo mundo que tá assistindo esse vídeo junto. Ela deu uma entrevista, falou sobre a sua vida, falou sobre as suas intimidades. Falou também sobre a vidente. Quero ver o que mais a vidente revelou pra ela. Ai… Ai, Millie, pelo amor de Deus, gente. Cadê a assessoria dessa mulher? Já prepara, já pega o colete, já pega a bolinha de cristal de vocês. Entendeu por quem tá nessa vibe, né? Vibe de vidente, né? Vamos aqui, ó. Energia! Vem bonita ali, né? Jogou os peitos pra jogo. Bate, gente. Vamos bater, ó. Bate aqui. Só que eu não gosto dela com esse cabelo grande. Ai, fica meio… não sei, né? Ai… Olha a diferença. Tem uma outra foto aqui que eu vi, que ela tá com o cabelo curtinho. 10 mil vezes melhor. Gente, 10 mil vezes. O que acontece? Nossa, ela com cabelão? Não sei. Não me agrada muito. Se bem que tem que agradar ela, tá, gente? Aqui é só uma conversinha, um chazinho de amigas, né? Não tô falando nada. Se ela quiser ficar com o cabelão, pode ficar. Mas não sei, não combina muito, né? Aqui, olha como ela tá linda. Gente, incrível, babadeira. Agora o cabelão, não sei. Não tem essa vibe, né? Não tem esse tchan. Horrível essa foto, olha. O vestido dela parece com um monte de rabiola, sabe? De pipa que pegou e juntou, né? Gostei da Batucha, né? A Batucha tá tudo. Mas esse cabelo é cabelão, não. Vamos ler agora a matéria que parece uma blíbia. Nossa senhora, a garota falou sobre a vida dela inteira aqui. A gente só vai ler as melhores partes, sabe? Não vamos ler tudo isso não, porque senão vai ter três horas de vídeo. Minnie Bobby Brown é poderosa de uma forma que é cativante e intimidante. Ela não é apenas um talento singular de atuação, mas uma empresária sagaz. Aparecendo aquela parte do filme de meninas malvadas. Como é que eu posso começar a explicar Regina George? Um dia ela me socou no rosto, isso foi irado. Eu não sabia que ela era empresária. Se bem que todo mundo que é rico parte pra esse lado, né? Já que tem dinheiro, vamos fazer mais dinheiro ainda. Será que ela tem linha de maquiagem, linha de roupa? Ah, eu vou comprar pra ajudar a Queen, né? Na volta. Tô parecendo a minha mãe. Na volta eu compro, tá, Milly? Daqui a pouco, calma aí, ó. Espera aí que daqui a pouco eu compro. Ao mesmo tempo que ela está focada em conquistar o futuro. Ela também se sente protetora de outros atores mirins que estão vindo atrás dela. Larissa Manoela, fique tranquila, tá? Você vai ser vingada. A Milly não vai deixar que os pais peguem o dinheiro dessa criançada. Tá? Atores mirins, vocês vão ter um milho e um mate pra poder comer na praia. Pai, você me dá dinheiro pra comprar o milho, o mate? Ai, meu Deus, milho! Pai, ai meu, ai meu Deus, ui! Se bem que é uma mais rica que a outra, não é mesmo? Larissa Manoela também não fica muito atrás não, tá? Só uma delas é dona da Laricel. E não é a Milly Bobby Brown, tá? Respeita a nossa Larissa Manoela. Também vai falar um pouquinho sobre o noivo dela, vamos ler. A experiência de se apaixonar por Bon Jovi e a intensidade da conexão foi bizarra. Ele é tão gentil e seu coração é simplesmente amoroso, maravilhoso e inteligente. Ai, tá bem apaixonadinha! É tão bom, né, meninas, quando acontece isso, né? Reciprocidade, dar esse quentinho no coração. No nosso caso, quando a gente se apaixona, só a gente se apaixona. A outra pessoa, no caso, não sente a mesma coisa, né? Amor de um lado só, então... A gente que lute, mas que bom que a Milly tá felizinha. E ela tá noiva, né, babado. Não faz mal que ele seja alto e loiro com olhos arrojados. Isso não faz nenhum sentido, né? Não faz mal que ele seja padrão, entendeu? Não faz mal que ele tenha esse olho lindo. Não faz mal que ele seja assim, entendeu? Nem todo mundo é perfeito. Ah! Ela nunca fantasiou sobre um casamento. Esse não era meu sonho. Meu sonho era ter um bebê. Tá tudo meio que conectado, né, Milly? Tá, uma coisa vai levando à outra. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma pessoa, assim, na minha bolha que queira ter filho, sabe? Que o sonho é ser mãe, ser pai. Gente, eu fico passado, né? Que bom que assim, a Milly vai dar, né, continuidade à geração. Porque se dependesse da gente… Antes de Jake, a artista viveu um relacionamento conturbado com o TikTok Hunter. Eu lembro que ele fez uma live, gente, ele foi tão babaca nessa live. Eu não sei, assim, o que ele falou certinho, né, as palavras. Mas deu um fuzuê na época, porque ele tinha 20 anos, ela tinha 16, né. Tinha essa questão de idade. E ele começou a falar sobre algumas coisas sexuais ali dela. Ai… Babaca! Na época, ele foi pras redes e fez comentários desrespeitosos sobre a vida sexual da Estrela, eu lembro. Algum tempo depois, o rapaz retirou as falas. Mas Milly admitiu que a exposição a fez se sentir impotente e publicamente humilhada. É que quem apanha, nunca esquece. Ainda mais você sendo uma adolescente menor de idade. Ai, coitada, gente. Eu estava muito chateada comigo mesma. E com as decisões que eu tinha tomado. Acho que eu estava com muito medo de ser uma mulher forte em um relacionamento. Quando conheci o Jake, apenas senti que eu podia falar alto e bom som. Ele abraçou e encorajou isso. Eu me apaixonei por mim mesma, enquanto estava com ele. Ai, gente! Gatilho, essas horas, Milly! Que fofura! Eu já tinha visto umas fotos assim, dela junto com o noivo. Mas sempre achei meio blé, porque eu não conheço muito, sabe? Tipo, eu não acompanho muito a vida dela. Só que agora, lendo isso e tipo, vendo o quanto ele ajudou ela nesse processo, né? Que deve ter sido muito difícil. O primeiro relacionamento dela, né, já foi tão conturbado. Eu acho que confiar de novo em alguém, nossa, é muito difícil. Que bom que ele conseguiu romper essa barreira. E fez ela enxergar, né, as coisas de uma outra forma. Agora, chegou aqui a parte da feminista. Ela acredita que seu despertar feminista foi a partir de uma visita de uma vidente. Que informou que ela era, de fato, feminista. Milly foi pra sua casa e pesquisou no Google. Como eu sei que sou uma feminista? Meu Deus! A história só piora! Depois de ler artigos e livros... Tá, meninas, teve ali também um embasamento, né? Foi a médium que falou, ela pesquisou. Ela realmente entendeu a ideia do feminismo. E entendeu o que isso significava pra ela. Em última análise, trata-se de oportunidades. A sua produtora tem como objetivo contar histórias sobre o que meninas e mulheres podem ser. Aí ela também fala aqui, ó, sobre um outro filme que ela vai fazer. Um próximo filme, que ela vai interpretar uma princesa lutando contra dragões. E o tema é feminismo. Chique, ó. Ela tá ansiosa pela oportunidade de escalar outras mulheres para dar chances a artistas que poderiam ser negligenciadas. Ai, que máximo! Ai, que bom que ela tá usando, né, a força e a influência dela pra combater esse machismo que a gente sabe que existe e muito nesse mundo de Hollywood. Em breve... Ai, aqui, ó, Stranger Things. Em breve, Milly se despedirá de Stranger Things. Eu não tô pronto! Inclusive, gente, vocês perceberam que eu tô na skin? Tô com brusinha de Stranger Things. Tô com a almofada também de Stranger Things, que eu ganhei. Eu tô todo montado! Ela compara, né, esse fim à conclusão do Ensino Médio. Quando você está pronto, você pensa Tudo bem, vamos finalizar, vamos acabar com isso. A série leva muito tempo pra ser filmada e está me impedindo de criar histórias pelas quais sou apaixonada. Então, estou pronta para dizer obrigada e adeus. Gente, o Twitter deve ter cancelado muito ela, né? Ela deve estar cancelada. Deve ter chamado ela de mal agradecida, quem cuspiu no prato… Ai, porque o Twitter fala uma coisa e interpreta a outra. Mas realmente, demora muito tempo. A quarta temporada, se eu não me engano, levou dois anos, né, pra ser produzida. Óbvio que teve, né, a questão da pandemia, muita coisa que atrapalhou. Mas requer muito tempo. Olha a primeira temporada, como a Millie era. E olha agora como ela tá. Não tem nem como juntar uma coisa com a outra, porque é muito diferente. Todos os atores ali cresceram muito. E criança ainda, né, estica. Gente, aquele garoto, né, o Finn, olha como ele tá. Ele só vira uma girafa. E eu acho também que tá na hora de acabar, porque quanto mais vai fazendo história mais vai saturando, menos vai fazendo sentido. E vira um balaio de gato, vira um negócio ruim. Eu tenho certeza que vai ser incrível, porque Stranger Things é uma série que eu acho que sempre consegue se superar. Quando a gente acha que já chegou no auge, né, e nada vai superar vem uma temporada nova e diz que sim, eles conseguem fazer uma temporada melhor do que a outra. A quarta temporada… Ai, meu coração. Ela também fala que é super grata por Stranger Things. Mas também se eu não fosse, né, gente, até eu seria. Todo dia eu postaria uma foto agradecendo a Netflix. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas ela não está disposta a lamentar o fim do show. Ninguém está morrendo. Quando acabar, ainda vou poder ver essas pessoas. Ai, amiga, credo. Nem você acreditar nisso, tá? Porque assim, é igual isso no meio, a gente fala. Ai, gente, a gente vai se ver, tá? Vamos dar as mãos. O que o terceirão uniu, ninguém separa. Gente, passa dois meses, ninguém nem lembra que existiu. Mas ela tem uma amizade super fofa ali, né, com o Will. Esqueci o nome do ator, Noah. Noah, né? Tem uma amizade super fofa. Teve uma vez que os dois falaram que se eles não casarem, eles vão se juntar. Ai, eu amo! Se bem que esses dias ele falou uma merda, né, sobre a guerra que tá rolando. Ai, garoto. Me ajuda, menino, me ajuda! Mas, gente, é isso. Que bom que a Amílie passou na vidente. Inclusive, amiga, se você estiver precisando de uma vidente, né, que fale essas coisas óbvias, eu tô aqui, tá bom? Tá? Eu cobro 5 mil dólares a hora. E tem um adicional, tá? A parte a cada pergunta que eu responder. Então, 5 mil é só, assim, o primeiro contato. Aí cada pergunta vai adicionar um pouquinho mais de dinheiro. É rica, né, amores, né, não vai fazer muita diferença pra ela. Pra mim, meu pai amado, né, é o máximo que eu vou ganhar a minha vida inteira. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem rapidinho, só pra gente futricar essa notícia que saiu. Eu vi e falei, gente, não é possível. Mas agora fez sentido, né, ela falou sobre a sua vida, sobre o noivo, né, sobre Stranger Things. Essa entrevista aqueceu no meu coração. Muito obrigada pra assistir até aqui. E a gente se vê em breve. Tchau!